Música Que bom estarmos juntos para mais um Encontro com a Palavra. Estamos chegando ao fim da primeira parte desse estudo de toda a Bíblia que começou com o livro de Gênesis e terminará com o livro de Apocalipse. Já estamos na aula de número 173. Através de todas essas aulas já chegamos aos grandes profetas do Velho Testamento. O programa de hoje está empolgante. Faremos uma introdução ao livro do profeta Zacarias. Vamos começar ouvindo como o livro desse profeta começa. Diz assim, No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos exércitos, Voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os seus antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos exércitos, deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados e os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, O Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Estamos iniciando o estudo do profeta Zacarias. Isso quer dizer que já estamos estudando o segundo dos três profetas conhecidos como profetas do pós-exílio, os últimos do Velho Testamento. Os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias, viveram e ministraram depois de acabado o exílio do povo na Babilônia. Esse trio de profetas do pós-exílio acabam se dividindo em uma dupla e um solo. Eles deveriam ter estudado juntos, porque os três viveram no mesmo período, pregaram na mesma época e têm um só objetivo com suas pregações. Ageu e Zacarias retornaram para Jerusalém com o primeiro grupo que voltou do cativeiro, com o governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Segundo o decreto de Ciro, o grande imperador da Pérsia, eles deveriam voltar para reconstruir o templo. Malaquias surge 100 anos depois de Ageu e Zacarias. Estudiosos acreditam que Malaquias tenha vivido e pregado 10 anos depois que Neemias reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Devemos nos lembrar que houve três retornos do povo de Judá, do cativeiro babilônico. O primeiro foi sob o governo de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. 75 anos depois, Esdras liderou o segundo retorno. Sua missão foi agilizar o ministério no templo, que tinha sido reconstruído pelo povo que voltou com Zorobabel e Josué. Depois disso, 30 anos mais tarde, Neemias foi comissionado para construir um muro de proteção ao redor do templo e da cidade de Jerusalém. Os estudiosos acreditam que Malaquias tem entrado em cena cerca de 10 anos depois que Neemias reconstruiu o muro. Eles argumentam que os contextos descritos nos livros de Neemias e Malaquias são idênticos. Por isso, concluem que Esdras e Neemias tenham vivido mais ou menos a mesma época. Mas como Esdras e Neemias não mencionam Malaquias, eles concluem que o ministério de Malaquias tenha surgido uns 10 anos depois de Esdras e Neemias. Já Ageu e Zacarias teriam surgido 100 anos antes de Malaquias. Por isso, devemos estudar Ageu e Zacarias juntos. Os dois aparecem depois da Babilônia, que tinha sido conquistada pela Pérsia no primeiro retorno e suas pregações têm a mesma mensagem e objetivo. Elas visam a reconstrução do templo de Salomão. Essa era a obra de Deus naqueles dias e essa foi a obra impedida por causa da perseguição do povo que vivia naquelas terras e que não via com bons olhos à volta dos judeus. Os judeus temeram aquele povo hostil e que fez com que eles paralisassem a reconstrução do templo por 15 anos. Mas aí Ageu e Zacarias entraram em cena e o objetivo do ministério desses dois profetas era a reconstrução do templo. Eles atingiram o objetivo usando meios bem diferentes. É importante conhecer um fato histórico que nos ajudará no estudo desses dois profetas. Ageu era bem mais velho do que Zacarias. Para entendermos melhor a missão e o ministério desses dois profetas, é importante nos focalizarmos um pouco no contexto histórico e no estado de espírito do povo daquela época. Lembrem-se que quando o povo de Judá voltou para Jerusalém, a cidade era apenas um monte de entulho. A vida deles também era um entulho só. Por isso, a moral deles estava muito baixa. Apesar do decreto permitindo que eles voltassem fosse um grande milagre, o retorno em si não foi muito glorioso. As mensagens de Ageu e Zacarias eram de esperança. Elas eram as únicas palavras de esperança que o povo de Judá tinha quando voltou para reconstruir o templo. Esses dois profetas Ageu e Zacarias pregaram que Deus iria restaurar a sorte deles, que Deus estava com eles e que eles tinham um futuro pela frente. O povo de Judá não tinha nenhuma esperança, só aquela anunciada por esses dois profetas. Se você se colocar no lugar deles, perceberá qual seria a expectativa deles em relação ao futuro. Sombria! Eles não tinham muito o que esperar quando começaram a reconstrução do templo e das suas próprias vidas. Ageu era muito prático e disse apenas, Focalizem suas prioridades, coloquem Deus em primeiro lugar, a casa de Deus em primeiro lugar, a obra de Deus em primeiro lugar. Sejam fortes e trabalhem, terminem logo com isso. Era assim que Ageu pregava. Ele foi um pregador muito prático e dinâmico. Hoje diríamos que ele era um profeta pragmático. A palavra pragmática está ligada às palavras ação e bom êxito. Um filósofo pragmático interessa-se apenas por uma filosofia prática, que funciona. Nesse sentido, podemos dizer que Ageu era um profeta pragmático. Ele dizia para o povo, Vamos terminar logo esse trabalho. E o povo reagiu à sua pregação pragmática e reconstruiu o templo. A pregação de Zacarias tinha o mesmo objetivo que a de Ageu, mas com um estilo diferente. A forma literária de alguns desses livros da Bíblia é de uma beleza especial. Vimos que Abacuque escreveu de maneira única, como se fosse um programa de entrevista, onde estava entrevistando Deus. É, Zacarias também usou de uma forma literária única para registrar sua mensagem. Ageu dizia, Sejam fortes e trabalhem. Zacarias também queria ver o templo pronto, mas para ele a chave, para ser forte, para ter força, é a visão. É isso que faz o povo forte. Salomão afirmou que onde não há revelação divina, o povo se desvia. O que ele quis dizer com isso, hein? Que se o povo não ver o invisível, também não pode ver o Deus invisível. Se o povo não tiver a visão de que Deus está com ele, que pode fazer toda a diferença, jamais será forte. Sem a visão de Deus, o povo desanima e se rende à depressão e ao desespero e nunca termina a obra. Esses dois profetas trabalharam muito bem juntos, porque Ageu era prático e pregava. Sejam fortes e trabalhem. Mas Zacarias protestava. Ageu, eles não serão fortes e nem trabalharão, a menos que vejam a Deus. O que eles realmente precisam é de uma visão de Deus. Quando o povo está desanimado por causa das tragédias que está vivendo, tudo o que ele consegue é pensar no problema. Se hoje você está passando por problemas, lembre-se que há pessoas ao seu redor que também têm problemas. Ficaríamos espantados com o que descobriríamos se sentássemos numa roda com várias pessoas e cada uma contasse o seu problema. Você já ouviu a história do policial que foi chamado para socorrer um homem que estava ameaçando suicidar-se pulando de uma ponte? Depois que o policial se arrastou até onde o homem estava, o homem propôs. Me dê cinco razões para eu não pular da ponte e eu dou cinco razões para pular. O policial respondeu. Feito. E deu as cinco razões para não pular. O homem deu as cinco razões para pular. Hum, sabe o que aconteceu? Os dois pularam juntos. Parece que se você tiver ao seu redor pessoas que só falam de problemas, todo mundo acaba pulando da ponte. Seria desanimador conhecer todos os problemas que as pessoas ao nosso redor enfrentam. A mensagem de Zacarias é para essas pessoas deste mundo que estão prestes a pular. Quando uma pessoa está enfrentando problemas, é difícil para ela deixar de olhar as circunstâncias trágicas. Quando sabemos de tragédias na família, de morte de alguma criança ou alguma doença horrorosa, é nesses momentos que precisamos de uma visão, uma visão de Deus. Precisamos ver o invisível, como Abacuque. Precisamos construir nossa torre de vigia, ficar lá e esperar até que Deus nos mostre como Ele está trabalhando em nossas vidas através da dificuldade e da tragédia. Você precisa ouvir a voz de Deus falando para você como Ele vai usar aquela circunstância trágica. Naquele momento, o povo de Deus estava vivendo momentos trágicos e difíceis. Tente focalizar a perspectiva histórica. Imagine o cenário e o que o povo de Judá estava enfrentando. Lembre-se de onde eles tinham vindo. Eles tinham estado no cativeiro por 70 anos. Alguns deles não sabiam o que era a vida fora do cativeiro. Outros tinham conhecido a liberdade, mas já estavam velhos demais. Provavelmente, todos eles tinham alguém querido que fora assassinado quando Jerusalém foi destruída. Eles tinham sido tratados como escravos por 70 anos. É, eles só estavam lá porque o monarca pagão tinha sido generoso com eles. Era muito difícil para alguns aceitar isso. O que você enxerga quando está passando por dificuldades, hein? Essa foi a pergunta dos profetas. Eles foram chamados de videntes por causa da maneira como respondiam a essa pergunta. Quantas vezes ouvimos Deus perguntar a esses profetas? O que vês? Isaías, Ezequiel, Amós. O que você vê? Jesus diz que todo o seu corpo pode ser cheio de luz ou de escuridão. Depende de como você responde a essa pergunta. Os olhos são a candeia do corpo. Foi o que Jesus disse. Ele quis dizer qual é a sua visão e sua perspectiva. Dependendo de como você vê as coisas, poderá ter um corpo cheio de luz, independentemente das circunstâncias. Ou você pode ter o corpo cheio de trevas, não importa as circunstâncias. Sua vida pode ficar cheia de escuridão, ou então você pode pedir a Deus que ilumine toda a sua vida. A diferença está em como você enxerga as coisas. Tudo. É, como você vê as circunstâncias. A essa altura dos acontecimentos, o povo de Judá precisava ouvir alguma coisa boa. O povo precisava de um profeta que visse a Deus e o que a maioria das pessoas não vê quando passa por dificuldades. E depois contasse ao povo o que tinha visto. Foi exatamente para isso que Deus enviou Zacarias. Esse era o seu modo de se dirigir ao povo. Era esse o seu estilo. E qual é a aplicação disso, hein? Você tem esperança? Parece que tudo está dando errado. Deus tem um plano eterno para a sua vida. Até o próximo programa. Como é bom estarmos aqui para mais um encontro com a palavra e você é muito bem-vindo. Esse programa é um curso de toda a Bíblia com 366 aulas. Já estamos na metade dele. Se você acompanha o nosso programa cinco vezes por semana, em oito meses terá estudado toda a Bíblia. Se você tem ouvido o nosso encontro com a palavra há pouco tempo, queremos que você saiba que é muito bem-vindo. Nós já estudamos desde o livro de Gênesis até os profetas do Velho Testamento. No último programa fiz uma introdução ao penúltimo profeta do Velho Testamento, o profeta Zacarias. Existem na Bíblia 29 pessoas com esse nome. Devia ser um nome muito comum. Esse Zacarias era filho de Berequias e neto de Ido. A razão do nome de seu avô ser mencionado é porque, na verdade, o pai de Zacarias morreu quando ele era jovem. Pode ser que ele tenha morrido no cativeiro ou quando estava indo para o cativeiro. E é provável que Zacarias tenha sido criado por seu avô. Esses nomes citados logo no início do livro já fazem parte da mensagem dele. Zacarias significa Jeová se lembra. Berequias significa Jeová abençoa. E Ido significa no tempo apropriado. Por isso, se entendermos o significado dessas três pessoas, ou desses três nomes hebraicos, logo no início do livro, já começamos a entender a mensagem de Zacarias. Os nomes hebraicos contam uma história. Esses três nomes, no início do livro de Zacarias, estão nos dizendo de quem Jeová se lembra. Ele abençoa no seu tempo apropriado. Essa é, pelo menos, parte da linda mensagem de Zacarias. Zacarias também fala ao povo. Deus se lembra de vocês. E escolheu vocês desde nosso pai Abraão. Quantas vezes ele se lembrou. Mesmo quando vocês se esqueceram que eram o povo que ele tinha escolhido. De maneira sobrenatural e miraculosa, ele livrou vocês do Egito e fez o milagre das dez pragas. Abriu o mar vermelho e sustentou vocês no deserto. Ele ainda se lembra de vocês. Porque vocês são o seu povo escolhido e por isso ele vai abençoar vocês. Ele vai abençoar vocês no tempo certo que determinar. Tudo isso está embutido nesses nomes do primeiro versículo da profecia de Zacarias. A mensagem que Deus tem para nós através de Zacarias é basicamente essa. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. O povo de Judá já estava vivendo o retorno geográfico para a terra santa. Isso não é a mesma coisa do que o retorno espiritual para Deus. Como eu já disse em outras oportunidades, hoje estamos presenciando o cumprimento da profecia do retorno do povo judeu para a sua terra. Os profetas profetizaram a dispersão do povo judeu por todo o mundo e depois o retorno da dispersão para a terra santa. Nós já vimos o retorno geográfico em nossa geração. No entanto, o profeta se refere a um retorno que vai além do retorno geográfico. Ele fala de um retorno espiritual do povo para Deus. Zacarias fala sobre isso muito claramente. A mensagem de Zacarias é Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Nos 14 capítulos de Zacarias, a expressão Senhor dos Exércitos aparece cerca de 50 vezes. Só no capítulo 3 aparece 3 vezes. Essa expressão nos guiará em toda a mensagem de Zacarias. É bom lembrar que nessa época o povo de Judá era militar e politicamente impotente. É, eles eram fracos. Todos os seus poderes políticos tinham sido arrancados deles. E eles não tinham qualquer tipo de exército ou armas. Eles já tinham sido subjugados e escravizados durante 70 anos. Eles estavam morrendo de medo. Sentiam-se ameaçados, sem defesa e inseguros. Parece que a única coisa em que conseguiam pensar era Como vamos nos proteger? Zacarias responde com a expressão O Senhor dos Exércitos. Lembrando-os que o Deus deles é um Deus com poderes sem limites. Deus coloca a seu serviço as estrelas e a natureza e todos os tipos e poderes para cumprir os seus planos. Por isso vocês não precisam de um exército. O Senhor dos Exércitos cuida de vocês. Ouça essa ilustração dos livros históricos. Vocês se lembram o que aconteceu com o Eliseu? O rei da Síria enviou para lá uma grande tropa de cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou Ai, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse é o exército do Senhor dos Exércitos. Se você tiver a visão do Senhor dos Exércitos, verá que Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele é Deus de poder infinito que está pronto a disponibilizar todos os poderes existentes para proteger você e para cumprir o propósito dEle em sua vida. Essa é uma parte importante da mensagem de Zacarias. Vamos voltar à mensagem de Zacarias. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias diz em sua mensagem que Deus criou três maneiras pelas quais você pode voltar-se para Ele para que Ele possa se voltar para você. Se você quer encontrar o seu caminho de volta para Deus e a vontade de Deus para a sua vida, sabe por onde você deve começar? Pelas Escrituras, a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Comece pela palavra de Deus porque ela mostrará a você a vontade de Deus, a mente de Deus e o caminho pelo qual Deus quer que você ande. Essa palavra é lâmpada que ilumina os seus passos e luz que clareia os seus caminhos. A palavra de Deus mostrará o caminho de volta para Deus. Zacarias deixa isso bem claro. Zacarias fala de outra maneira de voltarmos para Deus para que Ele volte-se para nós. Através da vinda do Messias. Zacarias vem logo depois de Isaías como um profeta messiânico. Já vimos que Isaías profetizou a respeito do Messias mais do que qualquer outro profeta, mas logo atrás Isaías vem Zacarias. Ele foi o profeta menor com maior número de profecias a respeito da vinda do Messias. Quando o Messias veio, o que foi que ele disse? Eu sou o caminho e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Os judeus que ouviram Jesus dizer isso conheciam as profecias de Zacarias. Eles sabiam que Jesus estava dizendo que vocês acreditam em Deus, agora acreditem também em mim, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho de volta para Deus. Segundo Zacarias, essa é a segunda maneira pela qual podemos voltar para Deus, para que ele se volte para nós. A terceira maneira apontada por Zacarias para voltarmos para Deus, para que ele se volte para nós, é através do Espírito Santo. Lembre-se que o povo de Judá não tinha nenhum exército nem força militar e, portanto, não tinha como se proteger. Era com isso que o povo se preocupava e aí Zacarias diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a profecia do Pentecostes de Zacarias. A profecia de Zacarias, a profecia de Zacarias não é tão precisa como a de Joel, mas ele também profetizou a respeito do Pentecostes. Zacarias estava falando sobre a vinda do Messias e a vinda do Espírito Santo. Procure observar o que Zacarias está falando sobre a trindade. Ele nos diz que Deus, Pai, está nos dando a sua palavra. Depois o Pai nos dá o Filho. Zacarias se refere ao Filho como o renovo que será o caminho de volta para Deus, o Pai. Então Deus se volta para o povo de Judá como Deus, o Espírito. Dessa forma, Zacarias mostra que é possível obedecer a mensagem de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre a forma literária do livro de Zacarias que nos levará à essência de sua mensagem. Nos seis primeiros capítulos do seu livro, Zacarias, por oito vezes, apresenta uma visão apocalíptica ao povo. Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação e sugere a remoção do véu para que se veja o que não estava visível antes. Se Deus não tivesse tirado o véu, você jamais saberia o que estava por trás dele. Foi isso que Zacarias fez por oito vezes. Ele focaliza um problema visível que aterrorizava o povo de Judá. Ele trazia desânimo, depressão e desespero. Depois de focalizar o problema que os estava colocando para baixo, ele desvenda o véu e diz Agora eu vou mostrar para vocês o que o Senhor dos Exércitos está fazendo para resolver esse problema para vocês. Ele repete oito vezes esse processo de Deus nos seus primeiros capítulos do seu livro. Esse é o estilo de Zacarias. Colocar o problema na frente do véu e depois tirar o véu e mostrar ao povo de Judá que Deus é maior do que os problemas. Essa sua forma literária demonstra a diferença entre ele e Agil. Agil disse Sejam fortes e trabalhem. Zacarias mostrou que o segredo dessa força é a visão. Se não houver visão, o povo perece. O povo precisa ver o invisível. As coisas visíveis, os problemas e as circunstâncias estavam aterrorizando, deprimindo, desanimando e desesperando o povo. As pessoas precisavam ter uma visão do Deus invisível que pode superar os problemas. No Novo Testamento, observamos nas cartas de Paulo que ele sabia o que era ter problemas, mas também sabia o segredo da visão de Zacarias. Paulo sabia que diante das circunstâncias difíceis você precisa ver o invisível, ter uma visão do céu. Paulo coloca da seguinte forma Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O teólogo Chamberl Morgan faz o seguinte comentário sobre a mensagem de Zacarias Veja o invisível, o segredo da força é a visão e a prova da visão é a força. Quando o homem vê o invisível, ele tem consciência independentemente das circunstâncias, da presença e do poder de Deus. E então, enfrenta a dificuldade. Foi isso que Zacarias fez. O povo passava por muitas dificuldades e só enxergava os problemas. Zacarias tirou o véu e disse Vejam Deus! E essa é uma lição muito preciosa para todos nós. Até o próximo programa. Seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra. Nesse programa estudamos toda a Bíblia. Esse já é o programa de número 175 e já chegamos ao estudo sobre os grandes profetas do Velho Testamento. Hoje vou compartilhar com você a minha opinião e minha interpretação do penúltimo profeta do Velho Testamento. Você é meu convidado para essa reflexão sobre o profeta Zacarias. Zacarias é o profeta do que não se vê e sua mensagem fala sobre ver o que não se vê. A forma literária utilizada por ele é muito bonita. Nos seis primeiros capítulos de sua profecia, por oito vezes, ele focaliza o problema que está levando o povo de Deus a uma tristeza profunda. Um problema que fazia com que o povo vivesse com medo. Depois ele tira o véu, falando alegoricamente, e mostra ao povo de Deus e a nós a revelação do Senhor Todo-Poderoso. Não uma, mas cerca de cinquenta vezes ele usa a expressão Senhor dos Exércitos, que significa O Senhor tem poder para subjugar todas as forças e poderes deste mundo e fazer com que tudo funcione para resolver os problemas que vocês têm e, nesse processo, fazer com que vocês amadureçam. Um bom título para a profecia de Zacarias seria Apocalipse já! Porque Zacarias nos dá uma revelação oito vezes, um apocalipse de Deus. Muitas dessas profecias apocalípticas removem o véu e nos mostram o que Deus estava fazendo e o que vai fazer no futuro, no final dos tempos. Zacarias mostra o que Deus está fazendo por trás do pano das nossas vidas. No último programa aprendemos que um princípio muito importante da Bíblia é ver o que não se vê. Em Hebreus capítulo 11, no capítulo da fé, encontramos uma boa definição de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Afinal, o que é fé? Fé é a evidência do que não se vê. Lemos no penúltimo capítulo do Evangelho de João em que Tomé, depois de saber que o Senhor tinha aparecido para outros apóstolos, disse Se eu não ver as marcas e os pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Oito dias mais tarde, o Senhor apareceu novamente e disse Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé respondeu Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse Por que me viu, você creu? Felizes aqueles que não viram e creram. Fé é ver o que não se vê. É a evidência das coisas que não se vêem. Deus não é visível. Portanto, para crer em Deus, você precisa ter fé. A Bíblia também afirma que a fé é um dom de Deus. A fé é uma evidência do Deus. Do Deus que não se vê, que nos deu fé. É através da fé que você pode ver o Deus invisível. Essa é a mensagem e esse é o método de Zacarias. Ele quer encorajar o povo a ver o invisível. Quando o povo espera uma tragédia e enfrenta problemas, geralmente ele se fixa nesse ponto de sua tragédia ou problema. Ele só vê o problema e as circunstâncias adversas. A Géu ministrou na mesma época que Zacarias. Naquela época, o povo estava muito desanimado. Eles eram apenas 50 mil exilados maltrapírios que tinham recebido permissão de um imperador pagão, Ciro, o Grande, para voltar para Israel e reconstruir o templo. Na época em que foi conquistado pelos Babilônios, o povo de Judá era uma máquina bélica de 600 mil homens e uma nação de mais de 2 milhões de pessoas. Agora, eles não tinham mais exército, não eram mais uma nação, não tinham mais uma bandeira, nem armas. Eles tinham medo da hostilidade dos povos dos arredores e se sentiam ameaçados. Deus os mandou reconstruir o templo. Essa era a missão deles e o tema das pregações de Ageu e de Zacarias. Ageu exortava, Sejam fortes e trabalhem, construam o templo. Mas Zacarias dizia, Ageu, eles não serão fortes se não tiverem uma visão de Deus. A chave para a força que eles precisam para terminar essa obra é visão. Esse povo precisa de uma visão de Deus, Ageu. Para a execução de diferentes trabalhos são necessários vários tipos de forças. Por exemplo, é necessário um tipo especial de força para pregar, outra para ensinar, outra para ser mãe e dona de casa e outra ainda para trabalhar com jovens. Durante alguns anos trabalhei como pastor de jovens e depois desse tempo, minhas forças espirituais para ser um pastor de jovens acabaram. Também era necessário um tipo especial de força espiritual para construir o templo que Deus queria que o povo de Judá construísse em Israel, principalmente diante da oposição dos que eram de fora e do desânimo e da tristeza dos que eram de dentro. O povo de Deus precisa do carisma do Espírito Santo para superar a depressão e a tristeza e para vencer a hostilidade dos povos que habitam nos arredores. Zacarias disse, Ageu, você não pode simplesmente dizer para esse povo ser forte. Eles precisam receber força para serem fortes e essa força vem de uma visão de Deus. Eles precisam ver o Senhor dos Exércitos atuando porque o Senhor é a fonte dessa força e eles têm que ter a visão dEle trabalhando. O que você é determina o que você vê e o que você vê determina o que você faz. É importante ver o que não está visível. Jesus enfatizou a importância da visão quando disse, Os olhos são a candeia do corpo. Você pode ter um corpo cheio de luz ou cheio de escuridão. A diferença está em como você vê as coisas. Qual é o seu ponto de vista, hein? Qual é a disposição da sua mente? Como você vê as coisas? É por isso que Deus sempre perguntava aos profetas, O que você está vendo, Elias? O que você está vendo, Ezequiel? O que você está vendo, Zacarias? Os profetas nos contam o que viram porque eles viram Deus. Esse povo desanimado e triste que estava tentando tirar o entulho de suas vidas e de Jerusalém e reconstruir o templo precisavam ver Deus. Eles precisavam ver alguma coisa. Uma coisa boa. Eles precisavam ver a fonte da sua força. Foi por isso que Deus lhes enviou Zacarias. Quando você estudar a mensagem, o método de Zacarias, poderá dizer que o que ele estava dizendo para aquele povo era, Você tem o que você pode ver. Essa é uma expressão usada hoje e também se aplica à dimensão espiritual da nossa vida. Como você vê a vida, hein? O que você vê? É isso que você vai ter se você não vê Deus que está lá. E se você não vê o poder protetor de Deus que pode ajudá-lo e resolver seus problemas, então você está num beco sem saída, sem esperanças. Você está sozinho. Quando Deus o chama para fazer a obra dele e você não percebe que ele tem de ser a sua fonte de força e que a glória dele tem que ser o propósito dessa obra, então você não consegue realizar a obra de Deus. Você jamais conseguirá realizar a obra de Deus na força da carne. A palavra carne na Bíblia significa natureza humana separada de Deus. E como o que você vê é o que você tem, se você é chamado para fazer a obra de Deus, você tem que ver Deus. De que tamanho é o Deus que você vê, hein? Temos que concordar com o teólogo Philips, que disse, Nós vemos Deus, mas o Deus que vemos não é grande o suficiente para resolver nossos problemas, nem para fazer a obra para o qual ele nos chamou. Nos seis primeiros capítulos de sua profecia, Zacarias tira o véu oito vezes e mostra ao povo do Senhor dos exércitos que ele era grande e forte o suficiente para fazer o povo vencer os obstáculos que estavam enfrentando e para fazer a obra dele através deste povo. Gostaria de focalizar mais alguns exemplos dessas visões através das quais Zacarias chama a atenção do povo de Deus para um problema visível. Leia Zacarias, capítulo 1, do versículo 7 ao 17. No vigésimo quarto dia do décimo primeiro mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as mortas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei, Quem são estes, meu Senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu, Eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as mortas explicou, São aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as mortas, Percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquilidade. Então o anjo do Senhor respondeu, Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há setenta anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse, Proclame, Assim diz o Senhor dos exércitos, Eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas aumentaram a dor que ele sofria. Por isso assim diz o Senhor, Estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém e declaro o Senhor dos exércitos. Diga mais, Assim diz o Senhor dos exércitos, As minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Essa é a primeira visão em que Zacarias enfoca o problema visível do povo de Judá e tira o véu para mostrar a eles o Deus invisível, o Senhor dos exércitos trabalhando no meio daquela situação, resolvendo o problema para eles. Não é fácil interpretar essa visão de Zacarias. Podemos fazer a seguinte interpretação dessa visão. Esse homem está sentado à sombra dessas árvores entre as mortas. Ele está num desfilhadeiro. Muitos estudiosos acreditam que essa era a figura do Estado de Israel naquela época. Eles estavam com o moral muito baixo, num lugar sombrio, indicando que estavam passando por uma transição. No Velho Testamento, observamos que Deus levou o seu povo e o conduziu duas vezes por um momento de transição. Nos primeiros livros da Bíblia, os filhos de Israel estavam no Egito e Deus os conduziu do Egito para Canaã. Dessa vez, o povo de Judá estava na Babilônia e Deus não os queria mais lá. Por isso, tocou no coração do imperador da Pérsia para decretar que o povo de Judá podia voltar para a terra santa de Israel. Cinquenta mil judeus tiveram fé e coragem para voltar e reconstruir o templo e a cidade santa. Quando eles voltaram, também começaram a reconstruir suas vidas que estavam esfaceladas. Junte-se a nós no próximo estudo e ouça a receita que o Senhor deu através de Zacarias para passar por essa transição. Tenha certeza de uma coisa. O Senhor dos Exércitos está no controle e pode tomar conta de todas as suas necessidades e dar esperança a você. Mas para isso, você precisa ter a perspectiva de Deus. Até o próximo encontro. Como é bom estarmos aqui para mais um Encontro com uma Palavra. Seja bem-vindo. Estamos fazendo um estudo de toda a Bíblia que começou com o livro de Gênesis e hoje, no programa de número 176, estamos estudando os grandes profetas, já no final do Velho Testamento. Se você andar com Deus, sua vida será muito empolgante, porque Deus quer sempre fazer algo novo em nossas vidas. Às vezes, quando Deus quer realizar o novo, nós mostramos para Ele as dificuldades. Imagine que você está num lugar e que Deus quer levar você para outro. O primeiro obstáculo para Ele é que nos recusamos a sair do velho lugar, porque lá nos sentimos seguros. E aí nos rebelamos e dizemos ao Senhor que não vamos sair. Com o livro de Jonas, aprendemos que Deus nos criou com capacidade de livre escolha e que, por isso, Deus não nos força a fazer nada. Mas Ele pode fazer uma pressãozinha do peso de um elefante para nos convencer a fazer o que Ele quer. Ele pode fazer uma pressão para que a gente saia daquele lugar. É isso que acontece quando estamos num lugar sombrio e escondido. E é por isso que um chamado para um novo lugar, às vezes, implica num puxão para fora e um chute. E um chute, é isso mesmo. Quando Deus nos quer fora de um lugar para nos levar ao outro, Ele encontra outro tipo de obstáculo. Depois que Deus conseguiu nos tirar do antigo lugar, Ele tem que nos manter caminhando por um período de transição. É aí que criamos mais um problema para Deus. O povo de Judá estava passando por um período de transição e Zacarias, então, pregou sua primeira visão para encorajá-los. O terceiro problema que criamos é quando Deus nos traz para o lugar novo, Ele tem que nos endireitar para nos estabelecer nesse novo lugar. Deus está sempre tentando fazer três coisas em nossas vidas quando quer implantar uma nova situação. O povo de Judá estava entre o velho e o novo. Deus os tinha tirado da Babilônia e eles tinham acabado de voltar para a terra prometida. Eles estavam em transição. É por isso que a primeira visão de Zacarias se refere a um homem num desfiladeiro profundo. O povo de Judá sabia que Jerusalém era só um monte de escombros e que eles estavam num momento de transição. Eles ainda não conseguiam ver o que Zacarias mostrou quando tirou o véu, o Senhor dos Exércitos, cuidando deles naquele momento. Eles não viram isso. Deus que os havia tirado do cativeiro e os instalariam num lugar novo. Esse era o Deus poderoso. Tudo estava dentro dos planos dele, de Deus. Eles precisavam saber que o Senhor dos Exércitos estava arquitetando tudo desde que eles saíram da Babilônia e que estava com eles naquele momento e estaria até que Jerusalém fosse restaurada. Essa era a essência do que Zacarias mostrou ao povo de Judá através da sua primeira visão. A segunda visão de Zacarias encontra-se no primeiro capítulo, do versículo 18 ao 21, e chama-se a visão dos quatro chifres. Na Bíblia, chifres são sinais de poder. Nessa visão, Zacarias focaliza quatro poderes que foram ou serão uma ameaça para o povo de Judá. Na segunda metade de sua profecia, ele se dirige a esses quatro poderes, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Zacarias vira os holofotes para essas quatro potências que foram ou ainda vão ser um problema para o povo. Ele tira o véu e revela ao povo o Senhor dos Exércitos, mostrando que o poder do Senhor subjugará esses poderes que já subjugaram ou ainda subjugarão o povo de Judá. Através de sua visão, Zacarias mostra que as potências mundiais têm suas ascensões e suas quedas. Quando uma nação está no apogeu do poder, parece invencível. Era difícil pensar que a Síria, a Babilônia e a Pérsia cairiam. Mas Zacarias mostra ao povo de Judá um poder superior ao poder desses impérios, o Senhor dos Exércitos. Deus dá o governo a quem ele escolhe. É Deus quem determina qual nação será a próxima potência mundial. Deus deu a Zacarias a visão do estado de escombros de Jerusalém e depois que o véu cai, ele mostra ao povo de Judá a Jerusalém restaurada. Zacarias mostra que um dia Jerusalém não vai precisar mais de muros porque o Senhor será o seu protetor. Ele também mostra ao povo de Judá que a cidade de Jerusalém será tão grande que será impossível medí-la. Ele mostra como será a Jerusalém do fim dos tempos. A quarta visão de Zacarias, no capítulo 3, fala do grande adversário do povo de Deus e dá a visão do diabo. É, querido ouvinte, eu não sei se você acredita no inimigo. Se você não acredita, provavelmente ele tem você exatamente onde ele quer. Se você acha que o diabo é uma piada, saiba que Satanás é mestre em enganar. De acordo com as Escrituras, ele é um anjo de luz. Quando o apóstolo Paulo descreve o diabo como anjo de luz, ele diz que Satanás penetra na sua vida em forma de algo ou alguém muito bonito. É, Satanás é uma personificação do mal. Como seguidores de Cristo, precisamos reconhecer que Satanás tem muito poder. Quando Jesus confrontou o diabo, ele se dirigiu diretamente a ele. Jesus não falava com uma pessoa que estava possessa. Ele falava com os demônios que a estavam possuindo. Jesus ia direto à fonte do mal. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele atacou essa fonte do mal com a palavra de Deus. Desta vez, Zacarias tem uma visão bem realista do diabo e mostra ao povo de Judá o seu adversário. Primeiro, ele fala de Josué, o sumo sacerdote, cujas vestes estavam sujas, impuras, o que simbolizava que naquele momento o povo de Deus estava em pecado. Eles foram para a Babilônia por causa do pecado e ainda não tinham experimentado o reavivamento espiritual. Por enquanto, aquele era o retorno geográfico do povo de Judá, mas eles ainda não tinham voltado para Deus. Nessa quarta visão, Zacarias focaliza o problema dos pecados não confessados. Eles tinham que reconstruir o templo de Deus, mas e depois? E depois, hein? Será que eles poderiam exercer a função de sacerdotes santos no templo? Por isso, Zacarias mostra Josué com as vestes impuras e o adversário acusando-o dos seus pecados. O diabo é o grande acusador do povo de Deus. O livro de Apocalipse diz que Satanás acusa os filhos de Deus dia e noite. Mas esse livro também mostra que Satanás será derrotado. E aí teremos um reino de poder e glória. Lemos no capítulo 8 de Romanos. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus trabalha para que o povo dele seja declarado justo. E é isso que significa a palavra justificar. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. E Deus nos declarou justos porque pusemos nossa fé e confiança na morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Se nós ainda nos sentimos acusados e condenados, quem está nos fazendo sentir acusados e condenados, hein? Quem está nos acusando? Satanás é o acusador e às vezes ele usa outros cristãos para acusarem um irmão. Se você se vir apontando o dedo para um irmão, cuidado, hein? Você pode estar sendo um instrumento de Satanás. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, lemos que Jesus perguntou aos apóstolos Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse Isto não foi revelado a você pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Era o Espírito falando através de Pedro. Depois Jesus contou aos discípulos que iria morrer na cruz e Pedro disse Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus olhou para Pedro e disse Para trás de mim, Satanás. Jesus nem se dirige a Pedro, mas fala direto a Satanás. Aquele era Satanás falando através de Pedro. Se Satanás podia falar através de Pedro, você acha que ele pode falar através de você? Isso pode acontecer quando, por exemplo, você estiver acusando um irmão, porque Satanás gosta de acusar os irmãos. Mas um dia, Deus vai acabar com esse poder de Satanás. De acordo com o livro do Apocalipse, nós teremos a glória e a força do reino de Deus. Esse é o significado da quarta visão de Zacarias. Josué, o sumo sacerdote, é ilustrado com suas vestes impuras, sendo acusado por Satanás pelos seus pecados. Mas Deus repreende esse acusador e diz Eu enviarei o Messias que será a pedra fundamental desse templo e eu removerei os pecados dessa terra num só dia. Zacarias remove o véu e revela o Messias que removerá os pecados dessa terra num só dia. A quinta visão de Zacarias refere-se a um candelabro. Ainda hoje, o candelabro simboliza os centros e a adoração do povo hebreu. Imagine esse candelabro com sete chamas mantidas acesas por azeite. O foco de Zacarias é O povo foi chamado para ser a luz do mundo através de quem a palavra de Deus é anunciada para todo mundo. E lá estavam eles. Um monte de maltrapilhos num monte de entulho. E Satanás jogando isso bem na cara deles. Mas aí Zacarias tira o véu. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As boas novas por trás do véu, na quinta visão de Zacarias, são Vocês não precisam de um exército, nem de poder político ou bélico, mas do Espírito, diz o Senhor. Mesmo sendo poucos e fracos, Deus ia fazer através do seu Espírito. No dia do Pentecostes, quatrocentos anos depois, Deus cumpriu a visão profética de Zacarias. Mas será que eles levaram a palavra de Deus para todo mundo? Claro que sim. A última visão de Zacarias foi de um pergaminho que voava. Esse pergaminho tinha nove metros de comprimento e quatro e meio de largura. Para compreendermos essa visão, devemos entender que o povo de Judá tinha consciência do fato de que existia muita malignidade no mundo. E esse pergaminho mostrava que Deus tem poder sobre o mal. Às vezes as pessoas perguntam, como Deus pôde permitir o holocausto? Nele morreram seis milhões de judeus. Também podemos ver por outro prisma e pensar que Deus pôs um fim ao holocausto com a aliança dos países aliados, que desmantelou o sistema que matou tantos judeus. Essa é a mensagem do pergaminho voador. Deus conhece o poder do mal e pode impedi-lo. A aplicação dessas visões de Zacarias é, qual é o seu problema? Quais são as circunstâncias trágicas que você está enfrentando? A mensagem de Zacarias é, tire o véu e veja o Deus invisível. Veja Deus trabalhando por trás das cenas, resolvendo seus problemas e fazendo você amadurecer nesse processo. Em cada visão, Zacarias focalizou algo que o povo podia ver, algo assustador, terrível e desanimador. Mas depois ele tirava o véu e mostrava o poder de Deus. E como Deus triunfa diante das mais adversas circunstâncias. A beleza do ministério de Zacarias está na esperança da vinda do Messias, que ele anunciava ao povo de Deus com suas profecias messiânicas. Quando o Messias vier, reinará como sacerdote e reina Jerusalém restaurado do milênio. Cada um de nós deveria pedir a Deus uma visão dele trabalhando por trás dos nossos problemas. Que nós também vejamos todo o bem que o Senhor fará, como o povo viu através das profecias de Zacarias. Veja, enxergue o Senhor dos exércitos e que Ele está no controle de tudo. Até o próximo programa.